Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay nossa aqui E hoje vamos trazer esse jogaço Jogo incrível, muito bem desenhado, muito bem produzido Enfim, vamos deixar ele rolar aqui? Vamos lá? Isso aí ó Nossa, é muito bom esse jogo E o desenho também né Ele seguiu a mesma linha dos jogos tradicionais, os antigos clássicos né E essa parte do desenho aqui é muito legal, essa abertura Muito boa mesmo Master Splinter Aí o Super Destruidor Baxter Stockman E os outros adversários É isso aí pessoal, vamos jogar hoje as Tartarugas Ninjas Ou a Vingança do Destruidor né Então é isso aí, vou jogar com esse controlezinho aqui ó Aí ó Beleza? Gameplayzinha nossa aqui então Então vamos lá, sem delongas Start E vambora O legal é que esses novos jogos que foram baseados nos tradicionais, nos super clássicos Eles colocaram história, modos arcades e uns negocinhos bem legais né Conquistas e etc Eu vou jogar no modo arcade tá pessoal, tradicionalmente mesmo Vamos colocar aqui arcade Começar a partida Tem a dificuldade suave, a moderada e a casca grossa Vou jogar na moderada mesmo tá Apenas uma gameplay Aqui mostrando os comandos, bem legal no início ó Mostra como é que você faz, se tiver dificuldade pra desenvolver os golpes É só olhar aqui no início que o jogo explica passo a passo tá Então vambora Selecione seu herói Vamos lá, tem o Leonardo Donatello Não, Michelangelo Rafael Donatello April O'Neil Mestre Splinter E o Casey Jones tá E cada um tem seus atributos ali como mostra Com relação ao alcance, velocidade e força Nessa jogatina pessoal, eu vou jogar com a April O'Neil tá Eu ainda não tenho jogatina com ela Então vamos com a nossa repórter Que é a mais rápida, mais fraca, porém tem um alcance razoável Então aqui Eles estavam assistindo televisão tranquilamente Até que aparece o Bebop e começa a anunciar Que eles vão pegar a estátua de liberdade Pra fazer uma série de coisas Enfim, aquelas atrapalhadas deles Não vamos deixar rolar as cutscenes dessa vez Vamos passar aqui E vamos logo pra primeira fase Que é justamente no Canal 6 Lá no estúdio do Canal 6 Vamos lá Já joguei esse game em live Já mostrei, né Então Eu vou simplesmente aqui jogar Cadê? Segura o botão aqui Vamos lá ir pro O'Neil Vamos usar esse especialzinho dela É, tranquilo né pessoal Pula, ataca Dois pra frente e dá ajoelhada Dois pra dois pra frente e pulo da rasteirinha Se segurar o adversário Se segurar pra baixo e joga na tela Que nem o Tantos e Time, né Se segurar o adversário Se segurar pra cima e dá o Esse sacode de poeira aqui, né Pro lado e pro outro Se segurar, apertar pra trás ou pra frente E joga normal, ó Só isso, né Então São os golpes básicos Especiais que tem Vamos dar o especial dela parado Tem o especial parado Tem o especial pulando Ó, o especial pulando E tem o especial Pera aí Esquiva especial Eu errei Se esquivar e dar especial Também tem o especialzinho dela, né Ó Ó, vou encher aqui Depois eu mostro dele Eita Da rasteira é melhor, né Porque a rasteira O cara joga o objeto E não te acerta Ó, esquiva especial Ela dá-se a sequência aqui, ó De soco Embora, em seu especial Pode ser o especial Bater nos adversários Ou então Carregando, né Você mesmo Jogar na tela Tchum Bora Esse cara da colher aqui É chato Ele bate mesmo, ó Quando eles pegam Eles batem Bateu nada mesmo Gostam de bater Se eles virem aqui Não deixou carregar Deixou Tem uma pizza aqui Especial aqui é muito bom, ó A bata Deixa eu Em Pronto. Pronto. Comenta. Pronto. 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 Ah, tá ligado. Ah, tá ligado. Ah... Subo o meteoro, meteoro da Eiffel Subo o meteoro, meteoro da Eiffel Subo o meteoro Combinada Subo o meteoro Subo Subo o meteoro Combinada Subo o meteoro Subo o meteoro Opa! Minha pizza E a fase completa A Rockstead vem e pega a cabeça do Krang Porque eles querem montar o Krang, né? Eles vão pegando parte por parte Para poder justamente montar o Krang Segunda fase Rockstead agora Vamos enfrentar ele aí, nas ruas de Nova York Opa! Ué! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, esse especial aqui é Detona, ó! Quando pega Tira muito sangue do Detona Opa! Opa! Essa tampa tira muito Life Tira muito sangue Ok? Ah, que chega ali? É, ok! Vamos lá! Hum! 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 Algum comentário? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olá! Atenção! Algumas coisas? Agora os bototeiros... Algumas coisas? Eu preciso tocar seus braços! Vamos em frente. Em frente, April. O cara está roubando os motores dos carros para poder turbinar o carro, o veículo do Rocksteady do Bebop. O cara está roubando os motores dos carros, o veículo do Bebop. Os carros estão meio chatinhos. Vamos lá. Vamos lá. Segura o botão e consegue se defender e atacar eles com mais força. Botão de ataque que precisa segurar. Segura o botão. Segura o botão. Simu? Cara chato. Sai fora. Pronto, passamos a segunda fase, né? Vamos agora para a terceira. A terceira fase é aquela da velocidade, né? Onde vamos agora perseguir o Bebop e o Rocksteady que estão em um veículo. Isso aqui, ó. A fase é bem legalzinha. Espera a passar doyyy. Onde vai jogar o botão? Ah. Já deixou não, cara? Onde vai jogar o botão? É muito legalzinha? Tchau, tchau. Tem que ficar pulando os obstáculos, né? Calma. Nossa, eu desvibei na hora. Não, Aníbal. Tá fazendo errado aqui. Apertei o botão errado. Algum comentário? Vai ter uma pista bem aqui, ó. Não posso pegar... Ah, não é negócio não. Já, já. Algum comentário? O cara vem pra cima com tudo, ó. Que tecido isso aqui, cara. Peraí, peraí. Peguei. É meio chato pegar essa pista. Às vezes você passa por dentro dela. Eu não entendo por que é mais fácil. E aí? Vamos lá, man. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa, vamos ver os pessoalzinhos aqui. Eles pegaram a pizza, que a minha chata ia pegar. Vou tentar os dois agora. Bebop e Rockstead no veículo. Ele bate mesmo. Calma aí. Nossa, que coisa chata. Agora vem para ele me esmagar. Pula aqui. Nossa, se der a granada é o pior tempo. Algum comentário? Algum comentário? Algum comentário? Algum comentário? Algum comentário? Vamos lá. Algum comentário? Vamos chegar perto. Segura. Tá, conseguiu. Vamos dar especial logo mesmo. Não. Não. É? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Fora. Ih, são dois, ó. Vamos embora. Vamos lá, então. Será que os dinosserontes, animais passarem? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eita, peraí. Tá, tá demorando muito pra ficar, então... Isso, macaquinho, eu tô na ele, tô na ele. Eita, só que eles também estão me atacando, ó. Os macaquinhos são terríveis. Ataca o adversário, mas também me ataca. Opa. Vamos embora. Vamos embora. Calma, tem mais inimigos aqui. Vixe, essa tampa tira muito sangue, ó. Vixe, calma. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. 2 vidas. Começa com 3 vidas no game e eu estou com 5 vidas. Vamos lá. Os adversários aqui. Tauros e furão. Algum comentário? Algum comentário? Algum comentário? Estou indo. Algum comentário? Algum comentário? Algum comentário? Algum comentário? Algum comentário? O que? Vamos lá. A cabeça do Crane está saindo. E nós indo em busca da cabeça do Crane. Do corpo todo na verdade. Agora a fase do rei rato. O rei dos esgotos. Olha os caras assistindo. Vindo o jornal aqui atrás. Da rasteirinha para não pegar o... Da rasteirinha. Ixi, quase que eles me acertam. Pronto. Calma aí. Rasteirinha. Nossa, eu estou nos falando aqui. Descendo o trigo sem querer, olha. Nossa, esqueci esse aqui, ó Cara 4-1 Vixe, tá apoiando bastante, ó Nossa, pera aí Faz o seguinte, logo Pega, né E tem mais, ó Vou pegar a Pizza Power E aí Carreguei bem na hora Ainda bem que deu tempo, ó Vou falar carreguei bem na hora Que os bichinhos vão pra cima E aí pra cima Esse aqui demora um pouquinho, né Porque eu vi que ela acaba Temporalmente Espera aí Vamos lá Vamos em frente E o formigão O formigão aqui Tomar cuidado Os formigões aqui são Meio traiçoeiros Bem traiçoeiros eles são Ah, tá cheio meu life Então não pega a Pizza, tá vendo Quando o life tá cheio Você não consegue pegar o Não pega as coisas Eita, pera aí Formigão Tem mais formigão Porque esse formigão aqui Ele é complicado Porque ele engole a gente Tem que detonar logo eles Nossa, esses caras Estão meio chatinhos, ó Vou jogar na tela Hum, furigão, ó Espera aí Ah, acertou os dois Que legal Rei rato Hum, a RNG dele aqui Tem que ter sorte, né É RNG dele Que às vezes ele facilita Às vezes não Depende muito Ele é bem chatinho Quando ele quer apelar também Aí, ele tá querendo apelar já Comigo Hum, eu vou aprender A leitura Hum, eu vou ter um rato Ih, não acertou ele, cara Isso que eu não gosto, ó Quando Você acerta Mas o jogo O jogo rouba Pra você Pra ele Aí você não atinge ele Isso aí é muito complicado Você atinge ele Mas o jogo não dá O golpe Pra ele Pra você, né Aí complica Ó, tem que esperar Tá, pelo menos foi rápido Então depende muito do RNG E eu tive um golpe Que eu acertei ele Mas o combo não deu, né É assim mesmo Acho que é porque Eu tô aplicando O ataque na hora errada Deve ser isso Mais uma vez Os adversários Fugindo com a cabeça Do Krang Eles querem De qualquer jeito Montar o Krang Pra poder Colocar o seu plano Maligro em prática, né Vamos lá, então Esse carinha de rosa Aqui Tomar cuidado com ele Eles detunam rapidinho Gente Olha o robô, cara Tá em cima de mim Tanto lugar pra cair Tanto lugar Em cima de mim De novo, cara A energia Tá muito A favor da máquina E contra mim, né Olha o carrinho aqui Vamos lá E aí Pro Neo A pizza aqui Tem que esperar ele atacar Pra poder acertar ele, né Ele girando esse negócio Nem adianta bater nele Que ele atinge a gente Esse cara aqui, ó Tem que esperar ele atacar primeiro Qualquer comentários? Qualquer comentários? Que isso aqui Ixi Eu ataquei ele com o negócio Pra atacar Pra poder recolher Aí a gente já ataca ele Isso é assim, né Que isso aqui Você tem mais? Não Atacou Encolheu Aí acerta ele Aqui uma vidinha É mais de 200 pontos, né Com 600 pontos Terceira vidinha que a gente ganha Vai jogar pra zerar, tá, pessoal? Sem esse negócio de Se vai ser uma jogada Morrendo ou não morrendo A gente vai jogar, tá? Proposto de fazer aqui Uma gameplay com a I Pro Neo, né Que eu não tenho ainda E o robô de novo Beleza Nossa, esse cara sempre me acerta Eu sempre esquece dele Pronto, finalmente agora A Dama do Fliperama Sei lá se é Dama do Fliperama Não lembro o nome dela Alguma coisa assim Dona Você quer Dona? Eu acho que é Dona, entendeu? É, Dona dos Fliperamas Nossa, esqueci que era choque Já era? Rapidinho Deu nem tempo pra chamar o... O Hazard, né Chamou só o... Não Não, chamou o Hazard Não deu até botar uma autóquica Isso mesmo Olha, mais um pedacinho Do Krang aí, ó Escondido ali Vamos lá, então Mais uma fase Vamos para o telhado agora Nossa Ele vem aqui pra ver com calma Nossa, tem resistência Desc prize OK, um pedacinho O HOE É Uh Outro Outro Home Descarnar Outro Espera aí, existe um minuto daqui? Não, cara, está me atacando. Nossa, não deixei um encheu especial, né? Mas eu vou encher, cara. Pega, está aí. Bem na manha mesmo, tranquilo, sem pressa, né? Vamos fazer assim. Umas flechas. Aqui está o mesmo tempo! Aqui está o mesmo tempo de mostrar. Algumas comentários? E aí Olha isso cara esqueci E aí Vamos até aqui, senão esses caras vão vir pra cima Com tudo, né Olha aí Vamos lá aí, pio, vambora, vambora Peraí, esses caras aqui tem que enganar eles, eu tenho que fazer eles... Ixi, mas eles estão apelando, peraí Uma coisa Ih, rapaz, eu errei, agora eu vou apanhar Peraí, isso aqui, ele ataca Aí eu ataco depois, eles querem atacar Vai, vem, vem, vem Ataca, meu irmão Ah, demorou demais, tentei mostrar aqui Demorou muito Aí ele ataca, ele fica com a espada e fincada no chão, né Aí a gente consegue atacar, ó Espera Vambora Só esperar um pouquinho, ó Fiz uma coisa aqui, espero que eles virem Nossa, ele me enganou, cara Me enganou de novo, ó Esse cara não adianta tentar enfrentar ele Tem que desviar mesmo Eles batem muito E me enganou, ó Nossa senhora, cara Rapaz, eu não quero pegar essa pizza agora, não Deixa eu ver um pouquinho ali, né Tomara que eles não me matem, né, antes Tomara, né Tomara, né Tomara, né Nós vamos parar, você blimpos Nossa, os dois estão começando a pegar Peraí, não tô batendo muito Peraí, não tô batendo muito Peraí, não tô batendo muito Aqui é o verdadeiro showstopping dois bichos agora pelaram acertou caramba do seu especial Eu vou dar um especial de esquiva com ele Vou esquivar E o especial Achei que ela aplicava aquele monte de chutinho nele Nem aplicou Mas tá bom Vamos embora aí Pionil pra próxima fase Vamos lá, vamos lá Vamos lá É tipo aquela fase de skate Que a gente tava jogando Ah, segunda fase, né? É segunda ou terceira? Eu não lembro agora Ah, pronto É de skatezinho também Alguma coisa, maio? Eu espero que você aprenda a leitura Nossa, meu irmão Pula Que vem Encrenca É de olho nos Nos obstáculos também Que aparecem Sinalizando, né? Tá, vou usar um especial aqui, ó Pula Pula Uh, desce Até porque tem aquela pizza Difícil de pegar Quer ver a pizza agora? É a pizza Não gosto Não gosto dessa pizza Assim Eu acho ruim de pegar ela Ah, peguei Eu fico num zigue-zague Pra tentar pegar aquela pizza ali Se eu ficar aqui embaixo Não, ele não acerta Pelo menos nessa primeira Arremessa de mísseis A segunda parece que acerta Essa primeira não Nossa, tem outra pizza aqui, né? Cadê? Ué, ah Daqui a pouco eu vou ganhar outra vidinha Então, tá tranquilo Opa Nossa Esqueci isso aqui, ó Agora isso aqui parece que acerta Vou debaixo Ainda não Ó, mais um inimigo que eu matava Eu ganho a vida Vai lá, uma vidinha Vixi Pronto Toda a pizza aqui, ó De ruim de pegar essa pizza também Peguei Peguei as três pizzas Que bom Agora o chefão da fase Que pra mim esse cara aqui Não é muito tranquilo não Ele tem um RNG Meio chato Eu não gosto muito do RNG dele Então, às vezes Ele me mata, né? Às vezes eu vou perder vida aqui Pensa a parte Eu tô perdendo a vida aqui Ele não é muito fácil, não Já começou a atingir Ih, ó O RNG dele Que eu tô falando Isso aqui, ó Ó Ó o RNG dele Como é que tá ruim É muito chato, cara De novo, cara Ele faz o que ele quer Se ele quiser te matar Assim, ele te mata Entendeu? Aí tem que ter sorte Ah, pronto A sorte é que eu consegui carregar um especial Antes, né? Mas é RNG também Isso aqui, né? Mais uma fase concluída Aí pra nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que está acontecendo aqui? Só que logo que esse cara é chato! Nossa! Estou no meio do negócio aqui, ó! Ele não foi eliminado ainda! Cara, como é que ele consegue bater tanto assim, um bonequinho tão frágil? Eu não entendo! Olha, ele bate mesmo, cara! Eu não consigo entender como é que ele consegue bater, sendo que ele é muito fraquinho, né? Ele está com uma arma na mão! Opa! Vamos lá! Não pode pisar nessa madeira, né? Nossa! Porque senão você leva dano! Tem que pular aqui! Tem like! Olha aí! Aqui está o nosso verdadeiro desespero! Nossa! Acho que eu fiz besteira, mas tudo bem! Fiz besteira! Escapa, cara! Escapa, cara! Beleza! Agora... Eu vou lá! Opa! Um! Eu vou lá! sai fora esse cara que são chatos e tem que ver na manhãzinha mesmo bichos pretinho esses são os piores tentar ver o negócio logo antes que pronto tem mais ainda tem que segurar o botão e atacar ele porque eles são bem chatos segura o botão a me segurou o cara e e em que lhe é e aí é Qualquer comentário? Nossa senhora, não me deu tempo, cara. Vamos lá... Desenvolvendo notificações. Não, eu vou começar a entender eles. Algum comentário? Vamos lá então! Cara, vou dar esse pessoal bem aqui, ó! Qualquer comentário? Dona jacaré. Vamos lá, mais um inimigo de fase aí, pessoal. Vamos, então. Crocodilo. Ah, ele pulou em cima de mim, cara. Como é que ele sabe que eu vou sair aqui? Ah, ele veio pra atacar agora. Ah, eu sinto como um gumball. Ah, eu sinto como um gumball. É um gumball. Ah, não, ei. É um gumball. Qual o que você vai fazer aqui? Nossa. Agora? Nossa, eles me enganaram. Nossa, me atrapalou ainda. Nossa, me atrapalou ainda. Nossa, eu vou precisar pensar nesse cara, né? Nossa, me atrapalou ainda. Nossa, me atrapalou ainda. Nossa, me atrapalou ainda. Algumas? Nossa, me atrapalou ainda. 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 Nós vamos atrapalou ainda. Nós vamos atrapalou ainda. Pronto, vamos em frente Agora vem aqui Começou Espero que você aprenda uma leitura Tem mais ainda Vamos lá, na manha Com esse formigão não dá pra brincar não Nem com esses robôs aqui Nossa, não acertou nenhum Isso aqui é complicado Qual é o que acontece? Qual é o que acontece? Evite os turtos Qual é o que acontece? 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 a nossa segurou sai daqui a nossa cara nossa pegando uma surra não cara ele fugiu bem na hora ó e aí como bom o o o o o o o o o segundo inimigo que acerta o golpe ea máquina não aceitou acontece às vezes isso passar por dentro tiro quando a gente aplica errado né a perninha do clã e vai sair correndo vamos embora a próxima fase não saudos em é de bandada de bandada mesmo e cara tem que tomar cuidado ó a partir daqui o jogo já começa a ficar bem difícil tem não né já começaram a exigir um pouquinho mais né então os caras de pedra dinossauros que é um deles ó e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? Hum, o que é esse cara, ó? no normal é só ir por trás assim ó, que é tranquilo tá cheio moleque, nem dá pra pegar caramba, agora tô saindo, será que eu consigo pegar o life lá, tá seguindo, vamos ver se vai dar certo, beleza vamos em frente, aqui eu acho que tem uma, é, eu achei que ele tinha poder vai, 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 aí, carregar um especial aqui logo que vai vir um dinossauro, sai nossa, me acertou cara, calma aí, calma aí, pegar por trás assim ó, melhor beleza, vamos em frente agora, tem mais dinossauros, pega por trás aqui, ai, esqueci que vinha essa galerinha beleza, acho especial, vambora ihhh, não vai dar tempo calma aí ah, vamos lá, vamos fazer isso aqui demorando demais né beleza Muita força! está fazendo isso aqui eu jogando os cara lá por um portal né pronto vamos embora agora chega a fazer um outro de ceratops né que é o chefe que é um terço ratos rei é o capitão aí você vai acertar pra mim é só ser para dar um a passagem só demais até ó foi bem assim quando facilita assim né é porque nem chamou os caras e vieram para cima aí facilita bastante quando é dessa forma vai ficar bem tranquilo mas é uma fase concluída então bom para a próxima próxima é do baxter stockman fase do baxter stockman então vambora essa aqui é uma fase que tem que tomar muito cuidado mesmo muito não é pouco não essa é muito cuidado é essa tem que tomar muito cuidado os caras batem bastante mesmo que tem muita formiga nela e a formiga nesse jogo aqui é um dos adversários que mais complicam para mim pelo menos aqui ó os formigões aqui são bem complicadinhos e eu tô bem na mãe nessa fase mesmo porque rapaz agora me compliquei agora me é isso tá cara eu roubei na manhã mesmo que aqui é um enrolei eu mesmo enrolei então agora eu tenho que corrigir a minha falha né e se não acertei a outra formiga cara beleza beleza bora beleza tem mais ainda tem formiguinhas beleza tudo certinho eu tô indo andando bem assim na manhã se vocês repararem porque eu tô eu sei que essa fase aqui tem que tomar um pouco de cuidado né é ixi eu não matei outra formiga ela vai me engolir ah essa é fora que é isso pronto não tem mais life tem a life né opa Beleza, vamos lá então Vamos lá Esses caras aqui são fogos e ripples aqui São chatinhos Tem que pular dervoadora nele, simples Algum comentário? Vou dar uma vadorinha simples, aí ele cai e que eu estou para baixo e a gente consegue Nossa, eu estou na ele Nossa, eu fiz besteira, mas tudo bem Ataca, meu irmão Ataca, cara Aqui tem que ter paciência, se não tiver paciência com esses caras aqui, o cara se arrebenta mesmo Mais cachorro, mais cachorro, mais formigão Olha, bem na hora que eu fui dar rasteiro o cara chegou Boa aí, bem, bem na hora que eu deixaste, tiro Aqui tem que ter paciência Aqui tem que ter paciência Embora Fomegão Nossa, três caras Vamos esconder aqui para poder abastecer o negócio Aí Fica mais tranquilo, né Mais um bichinho aqui Pronto Vambora Agora o Baxter O Baxter e o Stockman Vambora Fica mais Fiz off, Turtles! I'll have my revenge! Any comments? Here's a real showstop! Any comments? Nossa, que golfe muito leve! Great news! Any comments? Here goes now! Bruce! No good ninjas! Any comments? What? Goof! Mais uma fase concluída! Vamos embora então! Estamos quase no Krang! Nossa! O Krang... Não é difícil, né? Tem a fase dele que tem os homens de pedras que é bem chatinho. Os caras de pedra aí são bem apelões mesmo. Que é a fase que vamos jogar agora. Eu acho que é essa, se eu não me engano. Ou ainda tem a fase da pré-história. Não, tem a pré-história. Ah, não, é essa mesmo. Aí depois que vai ter a fase do... Do Slash. Tá confundindo. Aqui tem que ir bem na manha mesmo. Tem uns caras de pedra, ó. Aqui tem que ir bem devagar. Hum... Já comecei tomando. Nossa! Começou, já começou. Já começou. O negócio é complicado essa fase. Desvia! Desvia deles e pegar por trás. Então, usar o especial. Quando tiver oportunidade, né? Vai! É bom, mano? E ai! O que foi? O que foi? É bem rápido, rapaz Eu errei o negócio Nossa, errei O cara sabe como você é, cara Isso que é o problema Olha, ele ataca quando ele sabe que você está vulnerável Nossa, muita calma Não tem mais Não para não Esse cara aqui vai ser uma chuva de De mortos, né Essa aqui é a fase que tem Hum, muito deliciosa Pega, pega agora Espera um pouquinho Esse bichinho aqui Eles atrapalham muito É, faz pressão aqui, né Nossa Juntou-se esse cara com esse bichinho Olha, ele vem para cima, cara Pode vir, vem Olha, não é que eu pensei em ir para cima Ele veio junto, cara O jogo é Calculou direitinho Vambora Vambora Vixe, essa parte aqui do elevador Nossa Bem complicado Já comecei Não, tem coisa mais aqui, cara Nossa, eles pegam muito, cara Eu tenho os ninjas, cara Eu tenho os ninjas, cara Ufa Agora ele vem para lá, cara Que beleza Foi bem rapidinho Bora Cara, o bichinho chato, ó Ele vem com uma sede Para te pegar de qualquer jeito Live está cheio, né Tudo bem, cara Eu vou te atrapalhar Que legal Eu vou te atrapalhar E aí Eu vou te atrapalhar E aí Eu vou te atrapalhar Nossa não viu Carol olha ele pulou meu ele ele sabe quando você tá vulnerável né E aí Nossa falei bem na hora o bicho bem seco cara vem desesperado cara para te pegar Vamos lá falta pouco né Nossa agora esse inimigo aqui vamos lá como vai ser porque esse cara aqui às vezes ele é meio chato às vezes ele te detona mesmo com aquele soco né que você tenta os cara te prende Aqui ó Não Nossa ele deu um gancho peraí Nossa ele dá um gancho mesmo vamos matar combate Nossa 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 Beleza. Esse cara é igual a Mortal Kombat. Você pula neles e eles dão um soco no alto. Mais uma fase concluída. Vamos em frente. Agora é a fase da pré-história. Algumas comentários? Ah, esse aqui bate, cara. Eu achava que aquela pedra não batia. Vamos lá. Pré-história. Ai, eu estou tostando. Pré- verstão, Krispy! Pré-strete! There we go! Pré-strete! 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 a primeira fase dos bichos, nossa esses bichos aqui são chatos pra caramba aqui ó, nossa me acertou cara, bichinho chato esse aqui ó, ele tem mais ainda, tem eles aqui ó, não, eu errei cara, nossa cara, esse bicho é horrível meu, qualquer comentário, eu espero que você tenha aprendido a leite, nossa cara, o bicho não pegou ainda, comendo pizza, qualquer comentário, então, soco Nossa, olha, a pedra pega em mim, não se vê não. Bixi, não acertei o cara, ó. Descote. Olha, acertei os dois sem querer. Nossa, me acertou como? Nossa, meu irmão. Olha o tanto. Não, vou ter que usar especial aqui, ó. Tava querendo não usar, mas não teve jeito, cara. Qual é o que você pegou no alto, cara? Olha o que você fez. Qual é o que você fez? Qual é o que você fez? Não tem um desespero. Vamos lá. Qual é o que você fez? Botei o combate mesmo, hein? Nossa, cara. Mas eles estão... Nossa, meu irmão. Tô apoiando muito desses soldadinhos. Mas vai acabar um bim, hein? Esse cara é RNG também. Tem hora que ele apela, tem isso que não. É RNG, não tem isso. Ó, ele apelou aqui. Tem que torcer. O RNG dele não ser sacana, ó. Nossa, bem não acertei. Oh, não. Eu já fui desesperado. Não. Slash, já era. O que? Goof! Mais uma fase concluída. Agora, vamos entrar no negócio. Agora, a fase do Krang. Como é o que você fez? Vamos lá. Nossa, o robôzão. Qualquer comentário? Bixi, caiu em cima de mim, cara. Tanto lugar pra cair. Tanto lugar pra cair. Qualquer comentário? Vamos lá. Nossa, o robôzinho aqui é chato, ó. Eu não gosto desse robôzinho. Cara, eu juro que eu usei o especial, mas também ele atirava, que é jeito. Nossa, o robôzinho aqui é chato. Ai, cara. Mas não, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você disse? um bicho cara o bichinho tá ali no chão ele atrapalha muito aquele bicho cara esqueci deles o bicho cara o bicho tá ali no chão Pronto! Sai fora, meu irmão! Isso é um chato demais! Qualquer comentário? Agora o Krangzinho! Eu sou Invincible! Eu vou escolher algumas maneiras! Qualquer comentário? Qualquer comentário? Qualquer comentário? Aqui não tem nada! Qualquer comentário? Qualquer comentário? Qualquer comentário? Qualquer comentário? Qualquer um comentário? Qualquer um comentário? Qualquer um comentário? Você caiu pela minha diversão! Eu tenho uma surpresa para você! Eu vou te mostrar como um verdadeiro ninja luta! Vem, destruidor! O mundo é meu! Qualquer um comentário? 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 . . Mais uma fase concluída e vambora Agora sim, vamos para a última etapa do jogo mesmo Última etapa, enfrentar a estátua de liberdade E... Como é que fala? E depois do super destruidor, né? Aí termina o jogo Vamos lá Ela já pelou, cara, ó Toda a energia dela fica assim, é ruim, ó Não tá legal não, ó Vamos lá, ó Vamos lá, ó o eu quero high zone de lá o o o o o o E aí E aí e aí e aí tudo junto a repartir eu gostei Não deixou um show especial Essa filha da mãe Agora o último chefe mesmo Destruidor Vamos lá então Venha Está com sede de vingança Ele Estou vivendo por vingança É o super destruidor Ah não deixou não Vamos ver o que ela vai fazer É cara Tem que torcer por RNG dele Não tem jeito não É RNG Nossa ele veio pra cima de mim Sai que besteira Morri Morri Agora eu vou pegar ele Nossa esse é ruim É RNG Entendi Vamos lá Pronto Deixa eu pegar isso aqui Colocando isso aqui Beleza Tchau Pronto Beleza Mais um joguinho aí Concluído pra nós Carta Lugas Ninjas A Vingança do Destruidor Mais uma gameplay completa pra nós Joguinho do início ao fim Com a April O'Neil Legal Mais um jogo pra nós Joguinho muito bom A jogabilidade dele é sensacional O gráfico dele As músicas Até porque ele foi baseado Nos jogos clássicos né Então os antigos Tartarugas Ninjas Então o jogo ficou muito bom Ficou sensacional mesmo E aí Finalzinho do jogo agora E olha aí Os que ficaram Vistos como os Que conseguiram vencer O clã do pé Do Destruidor e Krang Os sapos Punks Eles que saíram Com todo o mérito Do jogo Agora vamos curtir O final do jogo né pessoal Eu já trouxe esse jogo Em live Uma jogatina Do início ao fim Em live Joguei com O Rafael E achei interessante Trazermos também Um pouquinho Com a April O'Neil Uma gameplay agora Um jogo direto Ao ponto assim E é um jogo muito bom Futuramente pretendo Trazer também No modo Casca grossa Que é a dificuldade Maior Mais elevada né Pra sentir o desafio Do jogo Só isso mesmo né Pra gente poder Se divertir mais Sofrendo um pouquinho Com o game É isso pessoal Agora são somente As considerações finais Vou até correr aqui ó Tá E quero agradecer A todos aí Que sempre vem acompanhando Nossas gameplays Do início até o fim Né E esse é mais um Esse é mais um jogo Que não podia ficar de fora né Então É isso aí Obrigado a todos Até a próxima Gameplay Até as próximas lives E eu Vou acompanhar vocês Tá Vou acelerar um pouquinho Mais aqui ó Só acelerar aqui um pouquinho É bem longo né Bom Então é isso pessoal Até a próxima Gameplay E nos veremos Em breve aí Agora sim Calabanga Obrigado por jogar Valeu pessoal Obrigado E até a próxima Valeu